Quem tem saudade do sabotage aí, desgarrou! Quem tem saudade do sabotage aí, diga! Zona sul, zona norte, zona leste Qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar E o lance aqui é respeitar para ganhar Esse é o lema em qualquer lugar que vá Esse é o lema em qualquer lugar que vá Vamos que vá! Esse é o lema Esta é a vida de muitos em São Mateus Vamos que vá! Esta é a vida de muitos em São Mateus A falta de dinheiro naquela porra O seu único lema Casamento bem sucedido Mas financeiramente todo fudido Sem emprego, roubar que nada e aí? Essa vida não vai me pregar De manhã um pico aqui e outro ali É assim que vai levando sem desistir Seus pivete, os dois criados na rua Fazer o quê? É o destino, fodendo na cara dura E o maior com apenas 15 anos Sem o pai perceber Já está se adiantando É lei da periferia, ladrão Quem diria? São muitos se fodendo a cada dia O menor segue os passos do irmão mais velho Esconde o seu calibre no forro do teto Eu não quero me foder, não quero ver nada faltar em casa No meio do meu pai se fudor sozinho por nossa causa Lamento de mãe que vem coisa chega Diferentes em casa que os filhos faziam coitada A coitava medo de uma surra ou que houvesse Conflitos em cada vez a lhe era severa Pelo paz Nesse estilo de área Nesse estilo de área Vamos que vamos, periferia! Esta é a vida de muitos em São Matei Lenda periferia, ladrão Quem diria? Esta é a vida de muitos em São Matei Pequeno, pobre e humilde Pequeno, pobre e humilde Esta é a vida de muitos em São Matei Lenda periferia, ladrão Quem diria? Esta é a vida de muitos em São Matei Pequeno, pobre e humilde Mais um bairro meu O ordário do tempo destina não Uma grande cilada Porra pra aquele homem é amante De hora marcada Contente ganhar o trocado Com um sorriso estampado no rosto Pra a ajuda de Deus naquele dia E a deixar o humor considerado Nada pela honestidade que tinha Trabalhador e com problema É que bebia Mas chegava junto em casa E problemas não dava Mas sua hora estava bem perto Se aproximava Deu dinheiro pra sua esposa E foi pro boteco da ira Onde conversava E uma dose de pica bebia Descontraído Não percebeu o carro encostar Não viu nada Meia própria morte Sua mulher Escute São Percos e corre pra lá Meu marido caído Se desespera e começa a chorar E a única frase Por ela ouvida Joga lá atrás Esta é a vida de muitos em São Mateus Nem na periferia ladrão Quem diria Esta é a vida de muitos em São Mateus Pequeno, pobre e humilde Mas o bairro meu Esta é a vida de muitos em São Mateus Nem na periferia ladrão Quem diria Esta é a vida de muitos em São Mateus Pequeno, pobre e humilde A notícia chega ao mais velho E ele não chora e fala bem Eu tô contido, eu não quero saber Vamos cá Cada um desses indivíduos Busca um safado, agora seu pai Está vingado A promessa que fora feita Está cumprida Agora é eu que tomo conta Da minha família No começo tentou seguir O exemplo do pai Mas o destino foi traiçoeira E apunhalou por trás Volta a vida que levava a glória abertamente Já é um ladrão bem sucedido Infelizmente A polícia cresce os olhos Pois estão na sua cola Um pedágio por dia Pra também não ir embora Mas infelizmente É trombado e uma outra quebrada Sem acerto foi derrubado Com o rosto afundado na vala Ele é da periferia ladrão Quem diria São muitos se fodendo A cada dia Mais um sofrimento Pra aquela mulher Primeiro é o marido Segundo é o filho Vem É testido Como é? Pois esta é a vida de muitos Na São Mateus Pequeno Pobre Humilde Aquela sexta 13 foi pop pra mim Primeira sexta-feira 13 foi pop da minha existência Foi dia que me plantifiquei me distanciar Das negligencias Deu um sistema esbranquiçado Acordei cedo disposto a ver o sol nascer Já recebi a notícia dos que morreram e da lista Dos que tinham pra morrer Pra morrer E de ouvir essas ideias Estou empapuçado Espanca a mente Destruco drogas Assassinato Espero um dia Acordar com as boas notícias Sem violência Sem racismo Sem polícia Sem polícia Sem ouvir tiazinha chorando Porque invadiram sua goma Comer pimentada Gritando Não quero ir pra escola Sem ver a mulher brigando com o marido Alcoólatra É foda Vou dar um rolê Volto outra hora Pra ver se a mente controla Nesse tempo que rola Parei numa banca Para ler o jornal Se deu mal Porque o destaque era uma chacina Que espinhava sangue No folha do notícia é foda Esse modo de vida pra mim não dá Não dá Não dá Vou procurar lugar tranquilo Pra raciocinar Preciso cuidar da minha coroa agora Vou abandonar o crime E dar início a uma vida nova Vou começar a outra caminhada Voltar às aulas Trabalhar antes que os radios conquistem Meu espaço abala Antes que a minha coroa Vejo meu corpo crivado de bala Crivado de bala Não quer esquina aí, ó É assim que nós estamos se perdendo no dia a dia Infelizmente Aplausos Aplausos Obrigado.